Sou torcedoso, bem palmitano Salve, salve, salve o bravo touro do sertão Salve, salve, salve o meu torão, meu campeão Um paz em 2016, força do esporte bretão Grande a sua glória, linda a sua história Nela é o seu pavilhão Por onde você diz, se você existe Dentro do meu coração Sou torcedoso, bem palmitano E como eu sou Sou abraço lindo de verdade E pelo meu clube tenho amor Salve, salve, salve o bravo touro do sertão Salve, salve, salve o meu torão, meu campeão Um paz em 2016, força do esporte bretão Grande a sua glória, linda a sua história Ela é o seu pavilhão Por onde você vive, se você existe Dentro do meu coração Eu sou o seu pavilhão Eu sou o seu pavilhão Eu sou o seu pavilhão E aí